Jornal não pode rir. Oferecimento Binomo. Baixe o app e abra uma conta demo. É grátis. Começa agora o programa onde os apresentadores e os repórteres não sabem as notícias. Até elas irem ao ar. Fuga em penitenciária surpreende pela tecnologia empregada. Fugitivos usaram o aplicativo Skype. Motorista, autor de livro, é excluído sem motivo da Uber e empresa alega. A culpa é das estrelas. Confusão entre costureiros segue dando pano pra manga. Padeiro Fanho nunca comemorou o dia dos pais. Ele só sabe o que é festejar o dia dos pães. Começa agora o jornal não pode rir. Eu sou a mosca que pousou em sua sopa. E eu sou o Mark Zuckerberg e acabei de fazer uma oferta por esse jornal. Se eles não aceitarem, vou adicionar como uma nova funcionalidade do Instagram. Esportes. Depois que skate e surf foram adicionados ao programa de esportes olímpicos em Tóquio 2021, o Comitê Organizador Internacional de Torneios Olímpicos, o Coito, sugeriu novas modalidades para os Jogos de 2024 em Paris. direto da capital francesa, o repórter... Cherro... Cherro de CC. Fala aí, Cherro de CC. Desculpe, babei. Fala aí, Cherro. O Coito quer meter novos esportes goela abaixo. O Comitê sugere que pedra, papel e tesoura, jogo do sério, para ou ímpar, estope, esconde-esconde e demais modalidades lúdicas sejam integradas ao programa desportivo. A justificativa é que qualquer pessoa sabe jogar estas modalidades, ao contrário da canoagem slalom. Como é que você quer canoagem slalom? Softball, hockey sobre a grama e luta greco-romana. O Comitê Organizado Internacional de Torneios Amadores e Otimistas, o coitado... Eita, porra. Pediu a palavra e atacou o pentlato... O pent... Não, desculpem. O pentatlo moderno, que com hipismo, esgrima e tiro, nunca teve nada de moderno. Já o coito, interrompido... Lembrei de uma história pessoal. Pediu... A risada não é normal, não, essa falta de ar. Pediu novamente a vez e solicitou que a polícia... Já o coito, interrompido, pediu novamente a vez e solicitou que o polícia e ladrão também seja adicionado à programação, uma vez que tradição dos brasileiros nessa mortalidade precisa ser reconhecida oficialmente. Cinema. Novo filme de Peter Pan já está em produção. O novo longa com a direção de Sininho de Paula... Usará a infância do Capitão Gancho de Gancho. A produção do filme já começa com uma polêmica. A fada Sininho teve que mudar de nome para Tinkerbell por causa de uma foto polêmica antiga que vazou. Por conta de um clique, Sininho teve que ativar todas as notificações judiciais. No entanto, quem achou que Tinkerbell fosse botar as asinhas de fora se enganou. Ela aceitou as críticas, mudou de postura, já revelou que a terra do nunca vai se chamar agora a terra do conversando bem, tudo é negociável. E a crítica agora é unânime. Tinkerbell agora é uma fada sensata. Sindicatos animais pedem valorização e cobram royalties por expressões populares. Vamos falar com a nossa especialista, Grace Fortuna. Oi? Ela não sabe ler. Vamos falar com a nossa especialista... Grace Ventura! É que ela lê o Fortuna, pelo amor de Deus. E outro universo paralelo. Grace é com você. O sindicato que atende os leões está cobrando pela utilização da expressão fome de leão. De acordo com o sindicato que atende os felinos, o sindicato, ninguém gostaria de comer uma zebra. Porra, qual soma zebra? Zebra! Zebra! Pokémon! Zebra, zebra! Zebra! Ou um guinu? Gnu! Nunu! Gnu, o que é um guinu? Guinu! As onças... Som de onça? Caralho! As onças... É pra não ficar muito parecido com o do leão. Reclamam que ninguém quer ser amigo delas. Os gansos, através do sindicato... Reclamam que não querem ser mais afogados. E também não gostam da sexualização da expressão, pois as pessoas não querem realmente parecer gansos reproduzindo. O sindicato também deu uma patada afirmando que a partir de agora as pessoas vão ter que pagar o pato para poderem usar essas expressões. Peraí, um instante... Chegou agora uma reclamação do sindicato dos suricatos. O surindicato. Reclamando do nome do sindicato, que não é tão sonoro quanto o sindicato, sindipato e suricato. Se isso é fato ou não, precisamos aguardar a declaração do sim de fato. Voltamos no próximo bloco com o quadro Ding Dong. Hoje, com a presença do glorioso George Clooney. Do premiadíssimo Tom Hanks. Da Feral Patino. E dele, o Super Erson Capri. Nada menos. Adoro essa vinheta. Opa, você já está aí. Eu estava ouvindo a vinheta do jornal. Não pode rir, sabe por quê? Porque eu adoro ela, sabe por quê? Porque fui eu que escolhi. Não é mesmo? Que legal. Mas, ó, eu não estou aqui para ficar curtindo musiquinha, não. Estou aqui para dar um recado muito importante para vocês. Um recado sério. Você está precisando de uma grana extra? Quem não está? Não é verdade? Eu estou precisando. Você está precisando. Todo mundo está precisando. E se eu disser que dá para você, sim você mesmo que não entende nada de investimentos, aprender sobre o mundo das finanças com esse celular que está aí na sua mãozinha. Então, se liga e preste atenção nessa dica agora que eu vou te dar. Abnomo é uma plataforma segura de negociações online que te dá aquela forcinha para entrar no mundo dos investimentos sem que você tenha que pagar nada por isso. Presta atenção como é que é fácil. Você baixa o app e começa com uma conta demo. Ela é de graça e assim você vai se familiarizando com os gráficos na prática, fazendo previsões de alta ou queda. E só quando você se sentir seguro de verdade, você investe sua grana e faz as suas previsões. E se você acertar, você pode ganhar até 90% do valor investido. Com o app da Abnomo você ainda tem garantido suporte 24 horas por dia. E você pode acompanhar os seus investimentos sempre que quiser, bem aí mesmo, do seu celular. E se liga, para te incentivar de vez, eu vou deixar aqui embaixo o meu cupom. Com ele você pode dobrar o valor do seu investimento inicial. Não perde mais tempo e abre já a sua conta. E aproveita e segue a página no Instagram. O link está aqui embaixo. Corre lá! Voltamos com o jornal Por Favor Me Salvem. Sou eu, o cara do teleprompter, estou sendo submetido a uma carga desumana de trabalho. Me ajuda e avisa a minha mãe. O nome dela é Rogério e mora numa casa amarela em Itaguaí. Análise jurídica. Chegou a hora do nosso comentário de lei no programa. Vamos agora à Brasília com o nosso repórter Vandelei. Boa noite, Vandelei. Você está nos ouvindo? Boa noite. Qual a sua informação de lei? Estou ouvindo. Acho que a nossa conexão está um pouco ruim. Você nos ouve bem? Aqui em Brasília, a Câmara dos Deputados anunciou que... Acho que não vamos, infelizmente, conseguir dar a notícia. Eu ouço bem. Esse foi Vandelei com o nosso comentário de lei. Marcelo D2 pede drink diferente ao garçom, pega o carro e se envolve em um acidente pela terceira vez no mês. Segundo o D2, ele está à procura da batida perfeita. Pesado, né? Uma nova série baseada em Game of Thrones deve ser lançada em 2001. O repórter... Voltou 20 anos no tempo. Desculpa. Voltou 20 anos no tempo. Parece que está... É dark? Ai, perdão. Parece que o Marcos entrou no mesmo universo paralelo que eu. Uma série baseada em Game of Thrones deve ser lançada em 2021. O repórter Little Onion... Entendi. Tem os detalhes de como será a produção. Boa noite. Seize Little Ball. Caralho, Seize Little Ball. Cebolinha. Boa noite, Seize Little Ball. Você pode adiantar pra gente como vai ser a série? Claro. Na verdade, ela não é baseada na série. Mas quem escreveu fumou um baseado. Então a série agora é baseada em Game of Thrones. Na primeira temporada da história, os personagens principais da dramatização selam a Glande Idla, Líade e o Dlaglão. Perdão. Dlaglão. Dlaglão. No decolê da clama, dos três... Desculpe. No decolê da clama, os três personagens telão de se escondeu-se com os ladlões do medalho do... Luida. Em uma clatela no centro da cloácia, calambó... Calambó. Cala, calamba. Cala, cala. Os produtores espelam, clavalem na história um novo lumo para a flanquia. Pô, clava a língua fora pra caralho. Esse âncola só fala melda. Parece uma metraladora de melda. Esse foi o jornal... Vinte anos depois. Porra, bicho. Esse foi o jornal... Esse foi o jornal não pode rir. Não esqueça de beber água, ler livros, respeitar seus pais e não responder aos mais velhos. No caso, é pra responder os mais velhos, mas com educação. Não é pra ignorar os mais velhos. A menos que os mais velhos estejam enviando bom dia no grupo da família às seis e meia da manhã. Até porque se você não ignorar, você também estará enviando uma mensagem às seis e meia da manhã. Não seja essa pessoa. Quebre essa corrente. Boa noite. Boa noite. Tinha escrito Fola pra calalho. Fola pra calalho. O Cebolinha não fala o D agora, tá ligado? Fola pra calalho. Eu falei o quê? Nossa, falou sério. É que o Cebolinha de 2001... O cara não fala D. Daqui a pouco a vida do Cebolinha vai ser só um L. Ele aprendeu a falar em 2001. Ele vai virar um The Sims. Lá, 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 lá. Blá, blá, blá. É, é, é. Sim, mano. Ouço sim, Mark. Estou aqui do seu lado em 2001. Não precisa nem falar na câmera. Estou aqui, ó. 2001. 2001. É o maior delay da história. Caralho, 20 anos de delay. Foi o mal de céus do espaço.